Que vieram a casa de Deus para recarregar as baterias da sua fé, das suas forças físicas, da sua bendita esperança. Para você que durante a semana combateu o bom combate, eu quero desejar um feliz sábado e dizer a você que Deus é um Deus de guerra, Ele vai adiante de vós, Ele está contigo, ser forte, ser corajoso, o Senhor estará contigo. Eu quando estudava, passei por vários desafios e um dos desafios que eu tive que enfrentar na minha vida foi o desafio de pagar o estipêndio do colégio. Quem já passou por essa situação? Quem já teve que pagar a cada semestre o estipêndio do internato? Alguém já passou por essa situação? Alguns? também. Que desafio, que luta! Estudar como bolsista o semestre inteiro, trabalhei na construção, trabalhei na horta, trabalhei de eletricista. Numa ocasião, eu estava trabalhando, batendo a laje, desculpe a linguagem, talvez alguns desconheçam, mas é, fazendo a laje de uma grande construção, da biblioteca do Unaspe, uma biblioteca grande. Acordamos às 4h30 da manhã para colocar concreto naquela armação para a laje da biblioteca do Unaspe, Engenheiro Coelho. Um cansaço. Eu carregava areia, brita, cimento e colocava dentro da bitoneira, até que chegou um momento que eu, com tão pouca força, eu empurrei o carrinho para virar a brita e o carrinho foi para dentro da bitoneira e quebrou todo o carrinho. E aí o meu chefe falou, olha, você vai ter que pagar. Pagar como? Eu não tenho dinheiro. Vai pagar em horas. E agora, vou devendo mais horas ainda e paguei um carrinho. Até que, por fim, apareceu um senhor lá, cabelos já ainda, porque sempre teve, eu creio, cabelos brancos, o irmão Smoller, lá do Unaspe. Encontrei com ele na conferência geral e contei essa história para ele, demos várias risadas. Chegou lá na construção e perguntou, eu estou precisando de um eletricista, alguém sabe aqui mexer com eletricidade? Eu. Eu levantei a mão. Eu sei. Eu pensei comigo, se eu sair daqui pelo menos 30 minutos, até que ele descubra que eu não sei, já é um descanso aqui desse lugar. Não aguento mais. Eu sei. Você sabe? Então vem. Eu preciso rapidamente que você desça lá na vila dos professores e faça uma ligação paralela de um poste ao outro. Eu falei, caramba, o que é isso? Eu falei, bom, pelo menos estou andando de carro, vou tomar água, vou descansar um pouquinho. Quando ele descobrir que eu não sei, ele me manda de volta. Eu tenho uma hora de descanso. Queridos, chegou lá na manutenção, ele falou, olha, você faz isso, 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 e começou a escrever e riscar. Eu falei, caramba, eu acho que eu sei fazer, dá para fazer. Subi no poste. Fiz a tal da ligação paralela, para que os funcionários e os professores da escola, quando saíssem da casa, ligassem a luz da avenida em um poste e desligassem a luz da avenida em outro poste. Ligação paralela. Você liga aqui, liga lá, e desliga lá, liga lá e desliga aqui. Eu fiz como ele escreveu tudinho ali, mas sem experiência alguma. Subi em cima do poste e falei para o meu amigo, liga aí. E ele ligou. Naquela mesma hora, uma explosão. E eu quase caí de cima do poste. De repente, pessoas saem da porta, ei, o que aconteceu? Minha televisão, minha geladeira. Falei, nossa, meu dia, hoje está demais. Uma bitoneira, agora televisão, geladeira. Cada um que saiu, eu falei, agora vai todo o meu estipêndio, que eu trabalhar nas férias de comportagem para pagar essas coisas todas. Meu pai, comecei já a pensar na luta, na guerra, na dificuldade que eu teria. E sem que eu chamasse, daqui a pouco vem o irmão Smolio. Alguém já ligou para ele. Não, você não sabe? Eu não sei, irmão Smolio. Eu estava cansado. Eu queria sair, eu queria aprender, o senhor me ensina. O irmão Smolio, com toda aquela paciência, ele falou, olha, nós vamos assumir esse erro, mas você vai ter que aprender. Você vai passar o semestre inteiro comigo, vai ter que aprender. E você vai trabalhar nas madrugadas, à noite, quando eu precisar, porque eletricidade, de repente, tinha um problema em qualquer hora, ele precisava de um ajudante. e eu fui esse ajudante dele durante o restante do ano. Madrugada, aonde dava um pane elétrico, Sandro, venha, tinha que ir, para pagar tudo aquilo que aconteceu. Eu tentei fugir da luta, eu tentei fugir da batalha, e piorou, não foi suficiente, não resolveu. Quando voltei para o colégio, quando fui para a coportagem, eu, antes de sair, e ao voltar, nos cultos que nós fazíamos na coportagem, nós cantávamos uma música que eu quero convidar, os coportores que estão aqui, para cantar comigo. Quem coportou aqui? Quem já coportou? Levante a mão, eu sei que alguns coportaram. Silvio, Ledson, Marco também, Adriana, Eduardo, Henrique, né? Pastores, Pastor Reisbach, e a esposa, coportaram? Vocês já cantaram essa música, Embora a Luta Seja Grande? Que música! A gente não sabe se gosta ou se odeia dessa música, porque é a música para sair para o trabalho, enfrentar os gigantes, enfrentar os desafios, enfrentar a guerra. Vamos cantar? Embora a luta seja grande, e seja grande o temporal, nós não podemos ver derrotas, nós precisamos vencer o mal, com Jesus Cristo à nossa frente, o nosso Mestre General. Agora o grito de guerra. Nós venceremos, nós venceremos, nós venceremos a final. Aí gritava o grito de guerra de cada equipe, saímos para a batalha e para a luta. Nós vivemos num mundo de batalhas e de lutas, de todas as formas, de todos os meios. Guerras e batalhas espirituais, guerras e batalhas pessoais, que nós travamos conosco, consigo próprio. Guerras e batalhas com os ambientes que trabalhamos, quem sabe na escola, ou quem sabe na rotina do trabalho. Guerras, lutas e batalhas para vencermos as enfermidades da vida. Enquanto vivermos neste mundo, nós vamos ter que lutar. E é bom, irmãos, nós fazermos parte de um exército. E é bom, nós sabemos que somos parte de um exército que tem uma bandeira, que tem um comandante, que tem um general, e como diz a música, que embora a luta seja grande, ele vai estar conosco. Que conforto, que alegria saber, Michelle e Cláudia, que o seu comandante está diante das lutas que vocês estão sofrendo, lutando e suportando. O nosso Deus é o Deus de guerra, é o Deus de batalha, é o Deus que vai à frente do seu povo, conduzindo o seu povo para tornar o seu povo vitorioso. não para exaltação das forças do próprio exército, das nossas mãos, dos instrumentos, porque a batalha que nós lutamos muitas vezes, ela é vencida de uma forma sobre-humana, sobrenatural, porque o nosso Deus vence as lutas e batalhas que eu e você lutamos, não com as mesmas armas que o mundo usa. Deus usa outras armas para levar o seu povo à vitória, às conquistas. Ele não usa as mesmas armas do mundo, Ele usa armas invisíveis muitas vezes. Sabe de que eu estou falando? Daquele momento que você não vê solução para o seu problema, você vê que vai ser derrotado na sua luta, e Deus alivia, e Deus lhe dá vitória. Este é o Deus em quem eu confio, e este é um Deus que eu gostaria que você levasse para a sua casa, na bendita certeza da confiança de que Ele vai vencer, com você, lutando contigo, todas as suas batalhas, todas as suas guerras, todas as suas lutas. Nós vamos começar uma grande guerra, uma grande batalha. Nós temos uma multidão de pessoas que precisam ouvir de Cristo Jesus e ver, através do nosso testemunho, Cristo Jesus em nós. No dia 30 de agosto, nós vamos ter o nosso festival, a nossa feira de saúde. E eu queria contar com aquele grupo que faz parte de Juízes, capítulo 7, versículo 7, os 300 de Gideão. Nós temos dois eventos no mesmo dia, complicado, desafiador. Irmãos, tudo que você possa dizer que tem de complicação, eu tenho mais 20 complicações para acrescentar. Eu sei, eu conheço. os desafios são, na visão humana, intransponíveis. Se formos usar as armas do homem, nós vamos perder. E de vez em quando, irmãos, nós precisamos de um exército unido para alcançarmos a vitória. Fortalecidos em Cristo e na unidade para vencermos a batalha. dois eventos em um só que vamos fazer. Não tem gente. E quanto mais Gideão dizia, Senhor, o exército que vai lutar contra nós, que vamos combatê-los, que vamos lutar contra eles, é de maior número. O Senhor diminuía o número de pessoas que faziam parte do exército de Gideão. Gideão, a luta que você vai enfrentar não é para que você saia de lá vencido com a vitória e volte dizendo assim, os meus homens venceram, os meus braços venceram, as minhas armas venceram. Não, Gideão, quando você voltar da guerra que você vai enfrentar, todos saberão que eu pelejei por vocês, que eu lutei por vocês. Querida igreja, nós temos uma luta e uma batalha para enfrentar dia 30 de agosto. Mas antes do dia 30 de agosto, nós vamos ter uma semana de oração, que também é um desafio, que também é uma guerra. Se fôssemos fazer uma semana de oração dentro de uma situação possível e viável, talvez não seria a data melhor, mas foi a data possível. Mas, pastor, a semana de oração não começa na sexta-feira à noite. Não começa. Mais um problema a enfrentar. Não começa na sexta-feira à noite. Pastor, mas espera aí, semana de oração não vai até quarta-feira. Não vai até quarta-feira. Mais um problema a enfrentar. Mais uma batalha a combater. Mas, pastor, já começaram as aulas das crianças. Não dá para ir. Mais uma guerra. Mais uma batalha. Nós não vamos vencer. As dificuldades, irmãos, que nós enxergamos para Deus são oportunidades de provar que Ele vai à nossa frente. Eu não quero aqui que você pense que o pastor está ocupando o tempo para desabafo, para provocar situações. Eu quero apenas dizer a vocês que eu creio no Deus das batalhas. Eu creio no Deus que mobiliza um exército para vencer exércitos de maior e de milhares mais soldados do que o exército de Deus. Mas Ele vence. Ele vence. Ele é vencedor. Sexta-feira, o pastor Arildo vai estar aqui conosco. Inculte a sua agenda. Não ganhe os 150 dólares a mais da limpeza da casa. Dedique o seu tempo a Deus. Organize a sua prioridade para que possamos, antes do festival, antes da feira de saúde, estarmos nos consagrando ao Senhor para sairmos para a batalha. Porque era isto que Deus pedia ao seu povo. Antes de sair, o sacerdote vai à frente. A arca da aliança também. E que o meu povo e que meu povo se consagre para as lutas espirituais, para as batalhas espirituais, para as vitórias espirituais que Deus vence por nós. Eu quero pedir, não, por gentileza, projete ali o slide da feira da cabeça já está toda, do festival internacional e a feira de saúde. Ok, obrigado. Agora eu quero pedir que vocês, soldados de Deus, 300 de Gideão, hoje, agora, comecemos a avançar na batalha. Nós vamos começar a vencer e a lutar agora. Como, pastor? Nós não temos armas aqui, temos. Nós temos armas aqui. Deus está conosco. E existem formas de nós lutarmos a favor de Deus, do seu povo, e impedirmos que o inimigo seja vitorioso nas suas tentativas de frustrar os planos de Deus. Eu queria pedir que você fizesse o seguinte agora. Pega o seu iPhone, a sua mídia social que você tenha em suas mãos. Está aí o seu celular? Que você usa para centenas de coisas úteis, claro. Está aí? Pegue, por favor. Onde você tem? Pegue o seu celular. Eu vou pegar o meu. Pegue o seu celular. Aqui tem um Wi-Fi bom. Talvez você tenha 4G, 3G. nós podemos usar este aparelho para começarmos a enfrentar os inimigos que tanto desejam que não aconteça o evento que vai ter dia 30 e nem muito menos a semana de oração. Pegaram o seu celular? Levante o seu celular. Eu quero ver. Participação de todos os exércitos de Gideão. Está aqui. Ótimo. Todos aí. Entre agora na página do Facebook. Coloque, eu não sei se o Vander passou ou não, mas há o endereço do Facebook. Entre no Facebook da igreja Capital Brazilian Temple. Eu tenho aqui o endereço, vou passar para vocês. Se não sai ali, a gente apresenta aqui. Está ok. Vai sair. Eu tenho que achar aqui. Entre no Facebook da Capital Brazilian Temple e coloque aí no Facebook apenas o seu dedo em cima do compartilhar e compartilhe a semana de oração do pastor Arildo que vai começar sexta-feira próxima dia 21 às 8 da noite e compartilhe também a feira de saúde e o festival internacional. Por favor. Façam isso. É o exército de Deus agindo. Já está aí há alguns dias e apenas é claro que eu não vou medir por aqui. Isso aqui é uma mostragem pequena. Mas nós podemos espalhar sermos um soldado moderno de Deus. E avisar para os nossos amigos para quem olha o nosso Facebook de que dia 30 nós vamos ter a feira de saúde o festival internacional e vamos ter também no dia 21 de agosto o início da nossa semana de oração. Faça isso. Porque eu quero gastar esse tempo fazendo isso. Compartilhe comente hoje amanhã multiplique. Nós já levamos para o rádio obrigado professora Raquel a indicação já levamos o anúncio para o rádio já levamos para os jornais já levamos para as empresas que os nossos irmãos têm já levamos para os céus lá da Potomac já levamos para a associação já levamos para as igrejas hispanas já levamos para 12 estabelecimentos comerciais de hispanos onde eu fui comprar pedra para fazermos lá o nosso mutirão amanhã organizarmos o estacionamento da igreja. Irmãos eu confesso a vocês que de vez em quando me dava um desânimo caramba o que eu estou fazendo não tenho domínio da língua vou comprar pedra centímetros de pedra no Brasil é brita aqui é o que? toneladas de caminhão eu ligava para o Fritz ligava para o Marcos para me ajudarem e eu fui lá eu e meu filho Kenny na britadeira aquele monte de caminhão gente querendo trabalhar aquela filha de gente e eu no escritório com o meu inglês limitado tentando ali convencer o homem a vender mais barato do que já é recoltando com eles antes de chegar nesse lugar eu fui em outras oito lojas oito estabelecimentos encontrei brasileiros distribuímos tudo que tínhamos de convites de repente irmãos aquela fila de caminhoneiro e eu deixando passar eu deixando passar eu deixando passar e meus filhos pai vamos embora está demorando mas eu não queria atrapalhar aquela fila de caminhoneiro até que por fim juntou um grupo de caminhoneiros e eu caramba eles vão brigar comigo eu estava lá como dono da bitoneira dono do depósito queridos resumo da história nós compramos lá a pedra e eu comecei a explicar tudo o que estava acontecendo entreguei um folheto na mão de cada um e um caminhoneiro falou assim o senhor é pastor então ore por mim e eu quero estar nesse dia lá eu posso ir com a minha família claro deve Deus usa armas e age para vencer as nossas batalhas irmãos com elementos sobrenaturais sobre humanos sobre humano é hora de nós enxergarmos que se nós unirmos nós vamos vencer as lutas e batalhas que o povo de Deus deseja e precisa vencer eu não sei mas eu queria que você agora visse os slides vai dar tempo da equipe que faz parte do festival internacional e da feira de saúde não aqueles slides por gentileza estes são os líderes que por enquanto pode passar não sei se saiu bem saiu truncado mandei a equipe de apoio a direção é o Gledson quem vai cuidar da água é o Vander quem vai cuidar do descanso é a Elisângela são cabeças de equipe eles tem por detrás outras pessoas e se eles convidarem você aceite nós precisamos de pessoas para ajudar queridos irmãos eu fico impressionado como os do mundo apoiam e levam a sério isto às vezes muito mais que nós mesmos eu estava lá na região do Riva Dubai Brasil distribuindo folhetos colocando cartazes nas lojas de lá eu estava com o sol quente me lembrava o tempo de comportagem cabeça fervendo depois eu cortei o cabelo com o Riva o cabelo saiu fiquei com menos cabelo e o sol batia assim eu estava desanimado igual aquele tempo de gigante do coportor andando de loja em loja a senhora do Dubai Brasil a Maria Rosange me indicaram as lojas eu fui entregando aí de repente eu estou no semáforo aquele sol rachado nem uma sombra eu procurava a sombra do semáforo mas a sombra estava muito perto do poste eu ficava assim daqui a pouco veio uma senhora americana e falou assim God bless you man essa mulher deve ser não deve ter juízo novamente olhou para mim o rosto e falou Deus abençoe você homem obrigado não é só obrigado faça por Deus bem assim uma senhora desconhecida eu no ponto ali do semáforo esperando para atravessar com os meus pensamentos de lutas e desafios vem alguém do nada e fala Deus te abençoe homem eu disse obrigado e ela disse não é só obrigado faça por ele queridos Deus tem provado ao seu povo não só a mim a vocês também que embora a luta seja grande e que o temporal seja um temporal chuvoso forte ele vai a nossa frente ele vai dar a você a vitória a luta que você tem hoje para enfrentar o seu Deus é maior do que todos aqueles que são contra você a quantidade é maior daqueles que lutam a seu favor em qualquer circunstância da vida eu gostaria de ver um exército no dia 21 eu gostaria de ver um exército no dia 30 com o desejo de sorrir de ser cortês de atender o público que ali vão antes disso eu gostaria de ver um exército agindo convidando falando querida igreja ore pelo pastor de vocês para que ele tenha paciência eu não tenho desânimo eu perco a paciência às vezes alguns dizem assim mas pastor se for fulano eu não trabalho com ele pastor ciclano ele não tem capacidade habilidade para manejar pastor se for tal família eu não vou eu não vou mas é ó pastor se tiver tal pessoa lá participando nem conte comigo sabe queridos passou esse tempo Jesus está voltando e o pastor de vocês não vai voltar atrás vai avançar cada passo um passo para frente para frente para o alvo os nossos filhos precisam se unir e serem um exército de Deus lutando e marchando firme vamos unir irmãos a luta é grande às vezes o esforço ele é sobrecarregado para poucos mas nós precisamos de muitos não pastor Gideão lutou com 300 é verdade é verdade irmãos mas veja percebam a proporção na história da igreja percebam a proporção irmãos quando no surgimento da igreja éramos pouco fizeram muitos muito quando no surgimento da igreja eram pouco um grupo pequeno fizeram muito e temos hoje a história da igreja hoje irmãos somos muito estamos fazendo pouco aí eu fui estudar por quê e eu gosto de estudar sobre guerras batalhas na bíblia irmãos existem pessoas que estudam as guerras e as batalhas na bíblia só para provar que Deus é mal que Deus é impotente que Deus não vence há estudiosos teólogos que gastam tempo escrevendo livros há um estudioso há um teólogo que escreveu o seguinte exatamente contando todos os versículos do antigo testamento nós encontramos Deus matando 2 milhões 555 mil 476 pessoas Deus é mal Deus é ímpio Deus não é amor como pode um Deus de guerra matar tanta gente aí irmãos se vocês tiverem a oportunidade leiam esse livro aqui batalhas da bíblia é apenas curiosidades tá certo sobre todas as histórias das batalhas da bíblia esses dois esses dois generais Shain Ergoz Ezog serviu o exército britânico durante a segunda guerra mundial e em seguida nas forças de defesa de Israel foi chefe do serviço militar de inteligência de Israel governador militar da margem ocidental do Jordão e embaixador de Israel na organização das nações unidas a sua notável carreira culminou quando ele foi eleito presidente da república de Israel um dos autores desse livro o segundo são dois mordecai jicon é um dos nomes malucos pode ser que depois você veja aqui e seja diferente do que eu estou falando mas eu te mostro esse outro especialista em história militar geografia e arqueologia durante a segunda guerra mundial serviu no exército britânico foi oficial dos serviços de informações após a independência dos estados dos estados perdão do estado israelita é professor de arqueologia e história militar na universidade de Tel Aviv esses dois homens escreveram para contradizer esse que diz que Deus matou mais de 2 milhões e 500 mil pessoas para dizer o seguinte Satanás o inimigo de Deus só na guerra em que Hitler comandou matou mais de 6 milhões de pessoas ele começa a contabilizar situações contrárias para provar irmãos que Deus agia para defender o seu povo para provar que Deus agia para exterminar o mal e estabelecer o seu reino há uma luta há uma guerra há uma batalha espiritual que nós estamos vivendo e se nós não tomarmos parte do exército de Deus irmãos nós vamos até mesmo acusar Deus de que ele é mal de que Deus é um Deus tirano de que Deus é um Deus sanguinário Deus age e luta para a minha salvação e por sua salvação Deus age e luta para exterminar o mal desta terra eu gostaria que você agora fizesse o seguinte abra sua bíblia lá no livro de Juízes Juízes capítulo 7 Juízes capítulo 7 vamos ler o versículo 3 diz assim a bíblia apregou-a pois aos ouvidos do povo dizendo quem for tímido e medroso volte e retire-se da região montanhosa de Gilead então voltaram no povo 22 mil e somente 10 mil ficaram querida igreja eu espero que essa realidade não aconteça conosco aqui que não esteja eu e você aqui hoje pronto a desistir das lutas que vamos enfrentar dos desafios que temos que enfrentar das batalhas que temos que lutar é hora de unirmos forças é hora de sabermos que nós temos uma missão a cumprir e de que Deus espera agir por nós lutar por nós Mateus capítulo 12 versículo 30 diz quem não é comigo é contra mim e quem comigo não a junta espalha abram a bíblia de vocês agora e nós vamos caminhar para o encerramento da mensagem apresentando a vocês uma grande preocupação que Deus tinha dentro do próprio povo de Deus na arte da guerra existe um elemento chamado a quinta coluna na arte da guerra existe esse elemento que é o elemento desagregador do exército é infiltrado dentro de uma cidade ele é infiltrado dentro de um exército para desestruturar para tirar as bases da unidade de uma cidade a qual vamos guerrear ou do próprio exército é chamada quinta coluna e dentro do povo de Deus dentro de Israel do Senhor haviam quintas colunas um deles vocês conhecem era um trio Coreia Datã e Abiram esses lutavam contra a ordem de Deus enfraqueciam o comando daquele que Deus chamou para liderar o seu povo antes dele surgiu dentro da própria casa de Moisés Miriam e Arão as maiores batalhas que o povo de Deus tem enfrentado irmãos não são aquelas batalhas que eles saem obedecendo a ordem de Deus para enfrentar o inimigo lá fora as maiores batalhas que o povo de Deus tem é quando o povo de Deus tem que enfrentar o fogo inimigo a quinta coluna dentro dela isso é difícil irmãos leiam comigo os salmos abram a bíblia de vocês em salmos 55 verso 12 salmos 55 12 a 14 verso 12 a 14 na versão que eu escolhi diz o seguinte se um inimigo me insultasse eu poderia suportar se um adversário se levantasse contra mim eu poderia defender-me mas logo você meu colega meu companheiro meu amigo chegado você com quem eu partilhava agradável comunhão enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus esses são irmãos aqueles elementos infiltrados dentro do povo de Deus a quinta coluna para desagregar o povo de Deus e quando o povo de Deus começa a marchar para ir à guerra esses falam não não vai dar certo não eu não vou ajudar se quiser contar comigo venha me pedir e as vezes vão uma duas três quatro cinco seis pessoas não eu não vou ajudar queridos não é hora de nós começarmos a viver o elemento da quinta coluna no meio do povo de Deus unidade duas varas lembram-se disso Deus deu ao sacerdote para conduzir o seu povo graça e unidade é isso duas varas Deus deu ao sacerdote para conduzir a igreja graça o que é graça somos todos iguais ninguém é melhor do que o outro somos todos pecadores a graça de Cristo nos alcança em sua misericórdia em seu amor somos iguais diante de Deus e agora a unidade se o povo de Deus viver a unidade e a graça de Cristo Jesus nós vamos vencer batalhas irmãos que aos olhos humanos não é possível vencer eu quero ler de novo eu quero que você leia Salmo e que você se exclua desse contexto de Salmo 55 12 e 14 se um inimigo me insultasse eu poderia suportar se um adversário se levantasse contra mim eu poderia defender-me mas logo você meu colega meu irmão de igreja meu companheiro de fé amigo que luta conosco todos os dias há uma frase uma história que se conta que dentro de uma gráfica alguém colocou lá uma placa uma frase dizendo assim os meus inimigos eu os conheço mas dos meus amigos que Deus me proteja já pensou? não é hora irmãos de vivermos isso eu preciso Deus precisa a gente fala que Deus precisa e eu preciso mas ele pode usar outros elementos mas no momento para terminar a obra ele conta com um exército em prontidão um exército que diz assim eis-me aqui envia-me a mim um exército que diz assim olha pode ser milhares pode ser milhões argumentos para que não aconteça semana de oração argumentos para que não aconteça o festival e a feira de saúde são milhares mas eu estou pronto a enfrentar obrigado você obrigado aquele também que está pensando e planejando e participando ainda há tempo eu quero contar com você queridos Deus está usando pessoas de dentro pessoas de fora e eu queria agradecer aqui publicamente ao Lucas Lucas muito obrigado Flávia Deus te abençoe estão retornando para a igreja fora da igreja desculpe falar a gente já conversou antes 20 anos graças a Deus Lucas casou com a Flávia né Flávia e tudo mudou o Riva foi e convidou a Flávia para vir para a igreja e hoje eles estão aqui nós temos dificuldades a guerra financeira a batalha de dinheiro é grande eu estou recoltando pedindo dinheiro para muita gente e eu estou só ouvindo promessas estou ouvindo de promessas estou parecendo adventista da promessa mas vai chegar na minha contabilidade as promessas são vultuosas mas são promessas de repente visitando esse casal na quarta-feira ou na quinta-feira né a Flávia me dá a notícia bela que está esperando o bebê Deus seja louvado Flávia Deus abençoe a vocês viu e aí o Lucas fala assim pastor eu sou gerente do CVS se precisar o CVS está à nossa disposição vejamos louvado seja Deus por isso Deus está abrindo portas está lutando por nós e a minha preocupação é financeira Deus abre portas deixa eu contar uma coisa boba besta eu estava andando próximo ao CBC distribuindo folhetos ali naquelas casas e queridos eu achei 10 dólares ah pastor resolveu ah peguei esse dinheiro e ofertei para a igreja 10 dólares eu estava pedindo dinheiro Deus me deu 10 dólares você fala senhor eu preciso de 2 mil 4 mil 5 mil ele vai vir mais vai vir mais nesse dia irmãos quando eu fui fazer a recolta eu só ouvi promessa eu falar meu Deus eu fui para o CBC me ajoelhei lá no púlpito do CBC e comecei a orar senhor me ajude senhor eu preciso de recursos eu preciso de dinheiro eu tenho que pagar as contas é o tratorzinho é a pedra é a comida que vai comprar são os materiais ali da feira de saúde aí Deus vai me dar 10 dólares irmãos aos olhos humanos 10 dólares é suficiente? não é mas eu sei que Deus tem muito mais a dar ao seu povo aonde está ele sabe quando eu pedi para vocês no sábado passado ofertarem por esse programa façam isso tragam as bênçãos que vocês tem recebido de Deus para a casa do tesouro sejam fiéis nos dízimos e ofertas que ninguém vai precisar pedir dinheiro irmãos nunca vai faltar a casa do tesouro se nós formos ofertantes na medida e na proporção das bênçãos que recebemos imagine se Deus fosse agir conosco dando a nós na medida e na proporção que damos a ele ah coitado de nós que seria do povo de Deus mas Deus não faz isso Deus dá a nós na medida e proporção do que oferecemos como bênção obrigado Senhor como adoração a ele se é pouco se é muito ele abençoa mas irmãos muitos tem que acordar para não correrem o risco de Deus doar a você ou a mim também na proporção que nós ofertamos a Deus isso tem que ser cuidado ore consagre os seus valores consagre a sua saúde consagre os seus bens e oferte a Deus nunca vai faltar ao povo de Deus eu sou contra a campanha financeira irmãos eu sou contra ficar pedindo dinheiro eu sou contra na igreja ir em busca e pedir e recoltar como o povo de Deus fez no Egito eu faço dia a dia mas aqui dentro irmãos o despertamento é para fidelidade e eu fiquei com a mente martelando na minha cabeça você não devia ter pedido dinheiro à igreja você não devia ter pedido dinheiro para ofertar para as coisas eu fiquei ali é pedir para o povo ser fiel nunca vai faltar nos cofres da casa de Deus nunca vai faltar eu não quero oferta especial eu não quero oferta volumosa eu não quero oferta que vai eu quero que você busque a fidelidade em nome de Deus eu quero terminar essa mensagem te convidando a fazer parte do grupo de soldados prontos a batalha embora a luta seja grande seja grande o temporal nós não podemos ver derrota nós precisamos é vencer o mal e há muitos que precisam ver Cristo Jesus em nós na nossa cortesia no nosso sorriso na nossa alegria de servir a causa de Deus lá no dia 30 e antes do dia 30 nos consagramos em uma semana de oração que vamos ter aqui ah o pastor está sendo oportunista não é o que precisamos irmãos para cumprirmos a obra de Deus aqui nessa terra aqui nesse país os pastores hispanos falavam assim amigo e se for muita gente como vai ser eu falei vocês vão me ajudar vocês vão tomar parte lá podemos ajudar podem ajudar há outras igrejas que quando levei o convite falaram assim se precisar de nós estamos aqui mas eu quero contar com o exército desta igreja virão outros estão vindo outros nós estamos aceitando outros mas eu preciso de você o Senhor precisa da nossa unidade como povo de Deus como exército do Senhor como aqueles que vão lutar juntos nessa batalha que temos que enfrentar em nome de Cristo Jesus eu quero aqui só ler o que Endi Gandhi Endira Gandhi perdão escreveu muitos anos atrás Endira Gandhi disse o seguinte quando se trata de trabalho quando se trata em trabalhar de algum tipo de trabalho há dois tipos de pessoas no mundo as que fazem o trabalho e as que cobiçam o crédito Endira Grande dava o seguinte conselho fique entre as pessoas que fazem o trabalho porque lá tem ocupação e menos competição fique do lado daqueles que fazem o trabalho porque lá tem muito menos pessoas que criticam estão ocupados fique ao lado daqueles que fazem o trabalho porque tem mais cooperação os outros ficam de braços cruzados fique ao lado de quem trabalha porque ao lado de quem trabalha existe unidade as pessoas estão unidas para cumprir a tarefa Endira Grande diz mais no grupo dos que querem o crédito tem muita gente que não trabalha tem muita gente que critica quem trabalha tem muita gente que faz o corpo mole tem muita gente que não consegue nem tem muito o que dá mas criticam omitem das suas responsabilidades Endira Grande dá o conselho fujam dessas pessoas fiquem ao lado de quem trabalha querida igreja nós precisamos de você fique ao lado de quem trabalha não fique ao lado de quem critica de quem transfere responsabilidades não fique ao lado de quem não quer cooperar não fique ao lado de quem faz corpo mole Raquel muito obrigado Raquel o que vocês tem enfrentado e a disposição de você estar nos ajudando Raquel muito obrigado muito obrigado há muitos irmãos que precisam ser despertados para a hora da batalha final Jesus Cristo está voltando e só vamos estar despertos e firmes e fortes para lutar a batalha final se hoje tomarmos parte da fileira do exército de Deus vamos fazer parte desse povo querida igreja o senhor tem uma obra sobrenatural a realizar aqui nesta região neste lugar o senhor tem milagres a realizar dentro do povo de Deus mas nós precisamos estar unidos enfrentarmos juntos a batalha que temos que enfrentar precisamos necessitamos disso é a meta do povo de Deus há uma história eu quero contar essa história para vocês eu não sei agora onde foi que eu anotei mas está aqui história real eu quero enfatizar mais uma vez esta situação da quinta coluna do fogo amigo já ouviram essa história do fogo amigo Eric Alfred Hartman ele foi um aviador alemão apelidado como cavaleiro loiro da Alemanha o maior piloto das histórias de guerra da Alemanha em combate aéreo ele cumpriu mil quatrocentos e quatro missões todas com sucesso mil quatrocentos e quatro missões ele entrou em combate aéreo com seu avião diretamente com outras aeronaves dessas mil quatrocentos e quatro missões que ele cumpriu de guerra oitocentos e vinte e cinco vezes ele foi lutar contra aviões ele era um aviador em um momento dessa sua luta dessa sua batalha com avião inimigo russo ele atirou no avião e os destroços do avião bateram no avião dele e ele caiu em um território russo e agora ele sobreviveu ele não morreu a queda quando o exército russo se aproximou ele fingiu-se de morto ou de ferido porque já era oferecido para o exército russo dez mil rubros para quem conquistasse para quem derrubasse o avião de hertman e ali estava ele abatido estava ele ferido e ele continuou a demonstrar que estava mais ferido e quase morto e alguém disse vamos oferecê-lo e levá-lo vivo não vamos matá-lo se matá-lo a glória será melhor é menor vamos levar o vivo e levaram nesse trajeto para levar ao hospital conduzindo Hartman vivo aconteceu uma situação em que o caminhão que estava conduzindo quebrou e ele conseguiu escapar mesmo ferido há um filme contando a história dele queridos ele ultrapassou fronteiras ele conquistou dia a dia 26 dias caminhando em meio aos exércitos inimigos conseguiu transpor a fronteira da Rússia com a Alemanha quando chegou na Alemanha começou a receber tiro estilhasse de tiro era madrugada tinha neblina e soldados alemães atiravam no próprio soldado o maior aviador e guerreiro da história da Alemanha em naves aéreas e ele gritava sou eu sou eu sou eu e tiro em cima de tiro acertaram a perna dele e ele caiu foram lá ver buscar era Hartman atiraram no soldado isso se chama o fogo inimigo ou fogo amigo perdão não vamos atirar irmãozinho ninguém não vamos desmerecer quem está fazendo vamos apoiar vamos elogiar vamos puxa vida que gostoso a gente está ali trabalhando junto nós precisamos de você precisamos da sua família precisamos dos seus filhos o Gledson está vendo uma situação para que envolva os adolescentes os jovens da igreja precisamos de todos precisamos do Marcos Sampaio e da Leica que ontem estavam lá até a tarde fazendo os banquinhos ali sabe irmãos para a gente sentar no piquenique e eu falava assim Marcos pelo amor de Deus Marcos só quatro bancos porque vai ser caro mas quatrocentos dólares cem dólares cada branco aí Marcos se eu contar aqui contar ali já tem mais dois mil dólares não faz isso e o Marcos mas senhor o pastor é para Deus é verdade é para Deus obrigado Marcos Sampaio Leica irmãos são soldados feridos que estão se levantando e lutando em nome de Cristo Jesus há muitos irmãos aqui feridos porque levaram um tiro amigo Salmo 52 está se cumprindo irmãos é hora de pararmos e de levantar o ferido soldado e dizer assim vamos juntos se eu atirei em você eu curo o seu curativo e vamos juntos me perdoe mas vamos juntos Jesus Cristo está voltando e a batalha que vamos enfrentar é muito maior do que uma semana de oração do que um festival e do que uma feira de saúde é muito maior e para tanto temos que nos preparar hoje como igreja usando as duas varas que Deus deu ao sacerdote a vara do amor desculpe da união e da graça e é isso que eu quero usar com vocês nesta manhã não entenda mal pastor eu quero usar aqui hoje a vara da graça e a vara do amor mas pastor onde está a graça a graça está em você se perdoar e erguer a tua cabeça e se unir ao soldado ferido e irmos juntos a batalha somos todos iguais a graça de Cristo muda a minha visão do outro e me faz unir ao exército de Cristo Jesus eu preciso que nós saiamos daqui hoje levando a graça de Cristo e levando a unidade em Cristo Jesus e vencermos as batalhas que temos que vencer nessas próximas semanas sexta-feira que vem eu vou estar aqui às oito horas sete horas sete e quinze já vou estar por aqui eu queria contar com você para juntos orarmos nos consagrarmos algo muito importante que eu estava esquecendo no dia vinte e dois nós vamos ter um batismo aqui na igreja alguns juvenis estão se preparando para o batismo eu não vou citar o nome de todos porque tem alguns ainda que estão aguardando a visita do pastor tenho visitado a esses mas até agora são cinco que vão batizar se houver algum outro que precisa da visita do pastor para o batismo por favor fale comigo eu não tenho o domínio do nome de todos ainda mas fale comigo ok então no dia vinte e dois vai ser o dia de batismo de uma nova vida no dia vinte e três nós vamos sair com os nossos adolescentes e jovens para um passeio agendem aí os juvenis e jovens e quem também quer ir nós vamos andar de como chama caiaque o que stand up battle board essas coisas aí para ficar de pé e cair na prancha nós vamos fazer isso com os nossos jovens ok quem vai vai ver o pastor cair vai ver a Omara cair também que tomara que ela porque as vezes eu caio ela ri de mim se ela cai o rio dela também então nós vamos estar formando unidade em nossa igreja com os nossos filhos com os seus filhos com a igreja agindo irmãos e aí no dia trinta nós vamos ter o nosso festival internacional e nossa feira de saúde precisamos de vocês precisamos de todos eu quero terminar lendo Deuteronômio 20 versículo 1 Deuteronômio 20 versículo 1 quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu não os temerás pois o Senhor teu Deus que te fez sair da terra do Egito está contigo quando vos achegardes a peleja o sacerdote se adiantará e falar ao povo e falará ao povo e dir-lhe-á ouvió Israel a voz do Senhor achegai-vos a peleja contra os vossos inimigos que não desfaleça o vosso coração não tenhais medo não tremais nem vos aterrorizeis diante deles pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos para vos salvar quando saíres a guerra diz o Senhor e vê soldados carros cavalos em maior número confie em Deus porque o mesmo Deus que fez o seu povo sair do Egito vai conduzir o seu povo nos dias de hoje aí irmãos tem mais no segundo versículo escutem quando vos achegardes a peleja o sacerdote se adiantará e falará ao povo ouve ó Israel o vosso Deus é quem vai convosco eu estou aqui nesta tarde dizendo a você povo de Deus é o vosso Deus quem vai convosco é o vosso Deus que vai pelejar por vós e nós seremos vitoriosos em nome de Cristo Jesus Deus abençoe para que estejamos todos lá unidos pelejando a luta que Deus já está lutando por nós o sacerdote vai estar lá os líderes que apoiam o sacerdócio vão estar lá e eu quero contar também com você com sua família para estes dias 21 ok na semana de oração até o dia 26 depois dia 30 e nosso festival internacional e nossa feira de saúde com muito sorriso com muita alegria porém antes amanhã o nosso mutirão ok amanhã o nosso mutirão que Deus abençoe a todos para que o nosso Deus que peleja por nós enfrente as nossas batalhas e saiamos mais do que vitoriosos em nome de Cristo Jesus vamos ficar de pé e vamos cantar o hino 299 eis nos prontos disse o mestre ok vocês conseguem cantar embora a luta seja grande vamos tentar só um pouquinho Cléber vamos tentar cantar embora a luta seja grande se sair bem a gente fica por aí se sair mal a gente canta eis nos prontos ok ninguém sabe né você não comportou Riva então vamos lá ô Eduardo vem aqui a frente por favor ajuda aqui vamos juntos embora a luta seja grande e seja grande e seja grande o temporal nós não podemos ter derrotas nós precisamos vencer o mal com Jesus Cristo a nossa frente o nosso mestre o nosso mestre general nós venceremos nós venceremos nós venceremos nós venceremos nós venceremos afinal mais uma vez embora embora a luta seja grande e seja grande e seja grande e seja grande o temporal nós não podemos ter derrotas nós precisamos vencer o mal com Jesus Cristo a nossa frente o nosso mestre general nós venceremos nós venceremos nós venceremos afinal amém vamos orar Pai bondoso ajuda Senhor Deus a abrir os nossos olhos e a enxergarmos que são mais os que lutam a nosso favor do que aqueles que são contra nós Pai que não haja no meio do teu povo a quinta coluna o fogo amigo Senhor Deus que possamos nos unir como exército do Senhor e sairmos juntos para a batalha Pai querido usa-nos ó Pai esvazia-nos de nossas vaidades de nossos preconceitos usa-nos Senhor Deus a despeito de nossas falhas das nossas limitações nos capacite Senhor Deus como povo bendito do Senhor para representar o teu nome aonde estivermos nos eventos que vamos realizar Senhor Deus esteja a nossa frente lutando por nós Pai aqueles que tem lutado contra a enfermidade Senhor Deus tome essa luta como sua Pai querido e vença essa batalha em nome de Cristo Jesus ó Pai aqueles que tem lutado Senhor Deus a batalha da inimizade da discórdia da desavença da falta de paz dentro de casa Senhor Deus em nome de Cristo Jesus tome essa batalha como sua Senhor Deus e vença essa guerra essa luta que possa existir dentro dos lares ó Pai seja vitorioso Senhor Deus se alguém que luta contra o vício Pai querido o meu irmão Sanderson e todos aqueles Senhor Deus que lutam tome Senhor Deus essa luta essa batalha como sua e os torne vencedores ó Pai como a tua igreja rogamos faça-nos vencedores em nome de Cristo Jesus hoje e sempre amém Senhor Deus amém em paz eu vou ouvir a voz de Deus em paz eu vou estou feliz achei abrigo em sua casa em paz estou com meu Jesus achei abrigo em sua casa em paz eu sou com meu Jesus amém 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 amém